Adiante. Ok, Gios. Continuamos aqui na casa do prefeito eleito de Terezina Firmino Filho, deputado estadual, que vai renunciar ao mandato em dezembro para assumir a prefeitura de Terezina. Com isso, a sua suplente, Amparo Paes Landim, deve apoiar o governador Wilson Martins. Ele preocupa essa redução da bancada de oposição na Assembleia? Nós teremos uma oposição pequena, mas uma oposição qualificada. Portanto, o PSDB continuará a ter o seu posicionamento político bastante claro diante de todo o Estado do Piauí. Entendemos que a composição foi muito desigual na última eleição estadual, mas mesmo assim o PSDB tem feito um bom trabalho lá na Assembleia, um trabalho em relação a várias causas. Na causa dos servidores estaduais, na causa da saúde, na causa da educação, na causa da UESP. Enfim, a oposição tem tido um papel extremamente relevante, um papel qualitativo importante. Às vezes, os números mascaram essa questão qualitativa. Então, é necessário que nós tenhamos sempre o ponto e o contraponto. O PSDB tem feito esse contraponto naquela casa legislativa. Foi boa a experiência como deputado? Foi muito boa a experiência como vereador, também a experiência como deputado. No parlamento, existe a necessidade de maior diálogo, de um maior respeito em relação às diferenças. Exige a necessidade de uma convivência muito próxima com pessoas que são desiguais, pessoas que têm pensamentos desiguais, filosofias diferentes. Então, foi muito importante e foi um aprendizado democrático na nossa carreira política. A equipe de transição, quando começa a funcionar, efetivamente, quando o senhor começa a enxergar o que tem hoje na Prefeitura de Teresina, para começar a administrar em 2013, quem faria parte dessa equipe? Alguns nomes são citados, como Silvio Mendes, Charles Silveiro, Washington Bonfim. Eles estarão nessa equipe? Não existe a definição de nenhum nome. Essa semana nós vamos parar, discutir com alguns amigos, alguns assessores, acerca dessa composição. Somente após que nós teremos esse contato formal com a Prefeitura de Teresina, para que nós possamos começar a tomar pé da real situação da Prefeitura e do andamento das várias políticas e dos vários projetos. Durante a campanha, o senhor falou várias vezes que a Prefeitura de Teresina estava quebrada. Como é que o senhor espera receber essa Prefeitura em 2013, com relação às obras em andamento, que não forem concluídas na administração de Almano? Serão concluídas na sua administração? Com certeza. Nós temos o compromisso de dar continuidade ao trabalho da Prefeitura. Nós não vamos descontinuar nenhum tipo de projeto que esteja dando certo. Por exemplo, o projeto Lagoa do Norte é um projeto que se iniciou na nossa gestão, que foi financiado e iniciado na época do Silvio Mendes, e que está sendo tocado pela atual administração. Então, ele vai continuar. Pelo contrário, nós vamos intensificar o ritmo das obras e, principalmente, vamos buscar os novos financiamentos para as etapas subsequentes. Da mesma forma, toda e qualquer obra vai ter continuidade. De início, nós queremos fazer um levantamento sobre a real situação financeira da Prefeitura e o Rago X, para que nós possamos nos posicionar. É necessário dizer que existem muitos indícios de que a Prefeitura passa por dificuldades financeiras e nós queremos saber a real situação para que nós possamos nos posicionar e tomar as atitudes a partir do dia 1º de janeiro de 2013. Dois questionamentos bem rápidos que, para a gente finalizar a nossa entrevista, deputado Firmino, ficou alguma mágoa depois dessa campanha toda realizada? O importante é perdoar. Todo cristão tem essa obrigação de não conservar dentro do seu coração a mágoa, não conservar a raiva, nem qualquer tipo de sentimento negativo. Exatamente por isso que nós temos que deixar tudo isso para trás, não cultivar nenhum tipo de problema pessoal. Dizer que nós queremos é trabalhar pela cidade, o importante é olhar para frente, o importante é servir a quem mais precisa. As questões menores, em relação aos pessoais, que aconteceram nessa campanha, é importante deixar para trás. Da minha parte, não existe nenhum tipo de revanchismo. Pelo contrário, nós não vamos fazer uma administração adienta, voltada para trás, olhando no retrovisor. Pelo contrário, queremos olhar para frente, queremos é trabalhar, queremos é construir e conclamar todas as pessoas de bom coração que querem fazer parte desse processo. E aqui uma dúvida minha, que é uma curiosidade para encerrar aqui essa entrevista, foi uma campanha de muito esforço físico dos dois lados. Os dois candidatos, falávamos ontem, demonstraram muito vigor, muita determinação na busca dos votos. Como é que se faz para manter tanta energia, para estar todo dia na caminhada, o senhor faz atividade física, como é que é a sua alimentação, o seu sono, e como é que tem sido nos últimos 100 dias? Eu faço atividades físicas de forma regular, não tenho nenhuma dificuldade nem com sono, nem com comida. Mas durante esse processo eleitoral, ouvi de fato uma campanha bastante intensa, muitas caminhadas, muitas reuniões, e nos primeiros 45 dias eu perdi quase 4,5 kg. E foi por isso que na segunda metade da campanha, houve até nossos amigos, nossos companheiros de partido, tinham uma preocupação muito grande para que eu comesse e não perdesse tanto peso. Mas, enfim, terminei perdendo no final do processo 2,5 kg. Além disso, o sono fica cada vez mais curto, porque o nível de adrenalina, o nível de ansiedade, a quantidade de preocupações e decisões, reduz e muito a quantidade de sono. Então, eu dormia meia-noite, uma hora, cinco horas, cinco e meia, eu já estava acordado, o despertador biológico já estava treinando no ouvido, e a campanha já estava começando. Eu queria agradecer, inclusive, do senhor ter recebido a TV Cidade Verde aqui, notícia da manhã em sua casa, para essa entrevista, e desejar boa sorte, dizer que a população de Teresina certamente espera que todas as promessas que foram feitas na campanha sejam cumpridas, que os planos sejam colocados em prática, e nós vamos estar também nessa torcida, desejando ao senhor boa sorte. Agradeço mais uma vez a população de Teresina. Vamos colocar toda a nossa raça, a nossa garra, a nossa paixão à disposição do povo bonda e livre da cidade de Teresina. Obrigado, Teresina, por tudo. Vamos trabalhar muito, com certeza. Ok, Joelson. Obrigado. Obrigado.